Olá, pessoal do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre os sobrenomes italianos que mais são comuns no Brasil. E esse vídeo é muito útil também para as pessoas que estão querendo fazer a sua cidadania italiana. Porque muitos não sabem a origem dos seus nomes e sobrenomes e assim podem procurar mais facilmente na região aonde esses sobrenomes são mais comuns aqui na Itália. Isso facilita um pouco a busca pela cidadania italiana, pelos documentos necessários para você dar entrada na sua cidadania italiana. E vale lembrar que quando os italianos chegaram no Brasil, muitos deles não sabiam, obviamente, falar o português e na hora de registrarem os seus filhos, os escrivãos não entendiam bem o nome e simplesmente colocavam o nome que entendiam. Então, é muito comum no Brasil as pessoas que depois querem tirar as suas cidadanias verem divergências nos sobrenomes. E os sobrenomes não são iguais. Eu cito um exemplo para vocês. Era uma pessoa que estava tentando fazer a sua cidadania e o nome de origem era Melianto. Os italianos chegaram no Brasil, os pais dessa criança que nasceu no Brasil. Quando o pai foi registrar, o escrivão entendeu Emiliano. Então, ao invés do sobrenome da pessoa ser Melianto, passou a ser Emiliano. E isso, claro, que traz muitas complicações na hora de você fazer a sua cidadania italiana. Porque você tem que buscar os documentos dos seus antepassados e aí vai dar essa divergência de sobrenome. Então, tem toda uma burocracia para você mudar esse sobrenome e poder pegar a cidadania italiana. Então, fiquem ligadinhos aí. No início do vídeo, eu coloquei uma foto para vocês dos sobrenomes nas regiões da Itália, onde esses sobrenomes são mais comuns. Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, faz uma pausa no vídeo e vejam direitinho aonde tem o sobrenome na região da Itália. E assim fica mais fácil também para vocês procurarem as origens do sobrenome de vocês. Então, vamos lá. É uma curiosidade. A Itália é o país que mais tem sobrenome no mundo. São mais de 350 mil sobrenomes. E, segundo vocês, qual é o estado brasileiro que mais recebeu italianos? Aonde tem mais italianos aí no Brasil? Se você respondeu que é o estado de São Paulo, acertou! Quando os italianos chegaram no Brasil, eles procuraram as áreas mais centrais e com um crescimento mais rápido. Então, muitos foram para São Paulo. E, seguindo a tendência, em 1920, o estado era composto por 9% de italianos, o que representava mais ou menos 70% do número de italianos no Brasil. Vocês sabiam disso? Olha que interessante! Não é à toa que o centro de São Paulo é conhecido como Cidade Italiana. Do mesmo modo, não é exagero dizer que essas pessoas contribuíram muito para o crescimento industrial e econômico de São Paulo. Isso pode ser observado não só no sotaque, na culinária e vestimentas, mas também nos sobrenomes que indicam esse grande número de italianos concentrados em São Paulo. Após a unificação da Itália, em 1870, o país viveu um grande fluxo migratório por conta da pobreza. Muitos italianos foram para outros países tentar uma melhor condição de vida. E o Brasil foi um desses países e é o que mais recebeu italianos no mundo. Não só o Brasil, como a Argentina também tem uma grande influência de italianos. Ao mesmo tempo, o Brasil estava passando por um processo de abolição da escravatura e uma grande industrialização. Isso favoreceu muito aos italianos que chegavam ao Brasil e conseguiam encontrar trabalho. Então, com o sonho de fazer a América, mais de um milhão de italianos chegaram ao Brasil, mais especificamente em São Paulo, até o ano de 1920. A princípio, a maior parte dos italianos foram trabalhar nas fazendas de café, mas eles não conseguiam muito dinheiro com esse trabalho. Com isso, eles foram para o centro urbano, tentar uma melhor condição de vida. E não foram poucos os que tomaram essa decisão. Dados constam que em 1901, dos 50 mil trabalhadores das fábricas de São Paulo, 90% eram italianos. Com um número tão grande de italianos em São Paulo, é claro que o Estado tem muita influência da cultura italiana, na sua vida e no seu cotidiano. E isso se vê principalmente nos sobrenomes. Tem muitos sobrenomes italianos em São Paulo. E agora eu vou falar um pouquinho desses sobrenomes aí para vocês, ok? Da onde eles vêm e qual é o significado. Enfim, vamos lá. Para começar, vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o sobrenome que vocês acham mais comum aí no Brasil? Qual é aquele sobrenome italiano que aparece mais aí na nossa população brasileira? Coincidentemente, é o mesmo sobrenome mais conhecido aqui na Itália. É um sobrenome muito comum em várias regiões da Itália. Ele se espalhou pela Itália inteira. E aí, vocês têm alguma noção de qual seja esse sobrenome? Quem acha que é o sobrenome Rossi? Acertou! O sobrenome Rossi é o mais comum no Brasil e aqui na Itália também. É um nome que se encontra muito facilmente. Seria mais ou menos como o nosso Silva aí no Brasil, ou dos Santos, que são sobrenomes bem comuns nas terras brasileiras. Então, o que que significa esse nome? Antes de mais nada, ele é um nome que vem do norte da Itália. E é um sobrenome nobre de condes da Emília România, que é uma região aqui da Itália. Então, esse sobrenome Rossi, ele vem da palavra Rosso, que significa a cor vermelha. Então, a origem desse nome são pessoas ruivas. As pessoas ruivas, na antiguidade, elas tendiam a ter esse sobrenome. Porque Rossi quer dizer vermelho, Rossi seria o plural. Então, isso quer dizer pessoas que têm o cabelo ruivo. Então, se você se chama Rossi de sobrenome, saiba que a sua origem é ruiva. Ouviu? E esse nome pode variar. Ele tem várias variações, que agora eu vou citar algumas para você. Que seria o russo, que é uma variação muito comum no sul da Itália. Rosso, como eu já falei, Rosselli e Rossellini. Todas essas são variações de Rossi ou Rosso. Segundo sobrenome mais comum no Brasil, sobrenome italiano. Ferrari. É isso aí, aquela escuderia, como se diz aqui, Ferrari, de Fórmula 1. E trata-se de um sobrenome que vem da palavra Ferrarum, que significa ferreiro. Originalmente, é derivada do latim Ferrum, que significa ferro. Terceiro sobrenome mais comum, sobrenome italiano aí no Brasil. Expósito. Que é um sobrenome que era dado comumente às crianças na Itália. Aquelas crianças que eram abandonadas ou deixadas para adoção. Isso até antes da sua unificação, da unificação da Itália. Do latim, expósitos, o participio passado do verbo latino exponere, que significa colocar fora. Você sabia disso? Expósito quer dizer colocar fora. E ela vem especialmente, esse sobrenome, ele vem especialmente do sul da Itália, de um lugar que se chama Nápoles. Vocês já ouviram falar em Nápoles? Eu já fiz até um vlog para vocês lá em Nápoles, um lugar maravilhoso, lindo. E esse sobrenome é muito comum em Nápoles. E também tem algumas formas alternativas, que são expósito, exposto e dell'exposito. São as variações desse sobrenome expósito. Quarto sobrenome mais comum aí no Brasil, sobrenome italiano. Bianchi, que significa branco. E ele é muito comum nas regiões Vêneto, Trentino, Emilia-România, Marque e na Cetilha. Esse sobrenome era frequentemente dado a uma pessoa que tinha cabelos brancos. Ou então que tinha uma aparência muito clara. Também é muito comum no Norte, em todas essas regiões que eu falei para vocês. Mas ainda mais comum no Norte da Itália. E as variações desse sobrenome é Bianco, Bianchini, Biancontini e Biancotto. São as variações aí do sobrenome Bianchi. Quinto sobrenome italiano mais comum aí no Brasil. Romano. E claro, como o nome já diz, né, da palavra latina Romanos, é a pessoa que vem de Roma. E esse sobrenome é muito popular e foi usado para designar alguém de Roma, da Itália. A sua forma alternativa é Romani. E é muito comum nas regiões do Vêneto, Friuli, Venezia, Giulia, Campania, Calabria e Puglia. Sexto sobrenome mais comum no Brasil. Colombo. E é um sobrenome nobre. Então, para você aí que tem esse sobrenome, saiba que a tua origem é nobre. E vem da palavra pomba. Significa pomba. Colombo é um nome frequentemente dado a um pombeiro. Pode apresentar as seguintes variações. Colombini e Colombrino. A gente vê muito esse sobrenome no Brasil também, né. Colombrini, Colombrino. São variações do sobrenome Colombo. O sétimo sobrenome mais comum aí no Brasil, sobrenome italiano. Ritchi. Ele é muito comum nas regiões de Piemonte, Vêneto, Ligúria, Toscana, Marque, Lázio e Campania. Como vocês podem ver, também é bem difuso aqui pela Itália. E esse adjetivo, esse nome, né, esse nome Ritchi, vem da palavra rico, que significa encaracolado. É, rico com dois, seis. Rico seria a pronúncia certa. E quer dizer cabelos encaracolados. E dessa forma, Ritchi tem variações e era comumente colocado em pessoas que tinham o cabelo encaracolado. As variações de Ritchi são Ritchio, Rizzi, Rizo, Richelli, Richarelli e Richoli. Esse tem bastantes variações, né, gente. Então, gostaram desse vídeo? Eu espero que possa ter ajudado as pessoas, né, que estão querendo tirar as suas cidadanias, que não sabem a origem dos seus sobrenomes, de que região da Itália é. Então, assim fica mais fácil, né, de vocês conseguirem a documentação, descobrirem da onde vem a descendência para conseguir a documentação necessária para fazer a cidadania. E espero também ter matado a curiosidade aí das pessoas que têm sobrenome italiano, que têm origem italiana, que não sabiam o significado dos sobrenomes, de que região pertence a esse sobrenome. Então, espero ter matado a curiosidade de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, ó, deixa o like para mim. Vocês sabem o quanto é importante o like, porque assim o YouTube fica sabendo que vocês estão gostando do meu conteúdo. Isso me dá ainda mais força para eu criar mais conteúdos legais para vocês. Se vocês quiserem me seguir mais de pertinho, passem lá no Instagram também. Os posts lá são diários. Eu falo um pouquinho de tudo, moda, receita, maquiagem, passeios que eu faço aqui pela Itália, produtinhos que eu acho. Então, se vocês quiserem ficar sabendo de tudo, ficar por dentro de tudo, passem lá também, comecem a me seguir, serão muito bem-vindos. E eu também convido vocês a conhecerem o meu blog. Eu tenho um blog e lá eu falo, tudo que eu falo aqui para vocês no vídeo, eu coloco lá de maneira mais detalhada. Sobretudo quando eu falo de produtos de beleza, quando eu falo de comprinhas que eu faço, dos saldos. Então, eu coloco todos os produtos lá no blog com foto, com preço, com detalhes. Então, eu convido vocês a irem lá também, porque os posts são bem detalhados. Deixem seus comentários, me sigam por lá sempre também. E eu espero por vocês no próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima!